É surreal isso que nós vamos trazer agora. Uma brincadeira de extremo mau gosto, terminou com um homem baleado. Eduardo Suede, nosso correspondente, nosso repórter lá da rádio CBN Campo Grande, rádio que também faz parte do grupo ARC de Comunicação, traz as informações pra gente. Jean Anderson Silva Martins, de 36 anos, foi ferido a tiros na madrugada desta quarta-feira em uma praça na região central de Cidrolândia, a 71 quilômetros de Campo Grande. O rapaz foi atingido por cinco tiros e segue internado na Santa Casa aqui da capital. A vítima teria sido atingida por um outro homem conhecido apenas como Neguinho. Segundo populares, a confusão começou após uma brincadeira de mau gosto, a qual não foi especificada. Na praça, havia diversos adultos e crianças, porém apenas a vítima foi ferida. Ela foi socorrida para o hospital de Cidrolândia, mas devido à gravidade, foi transferida para Campo Grande. Segundo o hospital, Jean Anderson deu entrada por volta das quatro da manhã de hoje, ferido no tórax e nas axilas. Ele está em cirurgia e até o momento estável, consciente e orientado. A polícia militar foi acionada, mas até o momento, o suspeito dos disparos não foi localizado. A polícia militar foi acionada, mas até o momento está em cirurgia. Obrigado.